MÚSICA 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 Você já aprendeu a dar minha cria. Aprenderam, cheio do brasileiro, mas já me aprendo Oh, 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 oh Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vira, vai, vai Só a vida Sobre a nossa Preta a vida Vira, vai, vai Vira, vai Chega brasileira Vai 후보 E aí Segura E aí Se inscreva no canal.